2015 foi ano de gratidão, comunhão e voluntariado para a Assembleia de Deus em Belém. O ano de 2015 iniciou com a Assembleia Geral Ordinária, um encontro para apresentar relatórios e as ações desenvolvidas pela Igreja em 2014. No mês de fevereiro, a Conferência Nacional de Evangelização. Em março, foi a vez do Congresso Nacional de Mulheres, um encontro para falar de avivamento. No mês de abril, o Congresso de Adolescentes trouxe ensinos bíblicos sobre sabedoria. Em maio, a Assembleia de Deus realizou a Conferência de Educação Cristã e Escola Dominical, com a formatura da primeira turma do Programa de Educação Cristã Continuada. Junho foi tempo de celebração pelos 104 anos da Assembleia de Deus. A programação de aniversário evidenciou gratidão, comunhão e enfatizou toda a diversidade de voluntariado da Igreja. A reconstituição da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren ganhou as principais avenidas, pontos turísticos e culturais da capital paraense. Em julho, a criançada era só alegria com a Escola Bíblica de Férias, em todos os templos da Assembleia de Deus. Em agosto, a Conferência Nacional de Missões reuniu pastores, líderes e missionários. Por meio de dados, informações e vídeos, foi possível conhecer mais sobre a obra missionária no Brasil e no mundo, desenvolvida pela Assembleia de Deus em Belém. No mês de setembro, a Juventude Assembleiana lotou o Centenário Centro de Convenções durante o Congresso de Jovens com o tema Aliança. Em outubro, a Igreja realizou o Congresso de Crianças e mostrou a diversidade do talento infantil. Ainda em outubro, o Congresso da Plena Idade reuniu anos de experiência, vigor e emoções de quem desfruta dessa faixa etária. A Assembleia de Deus em Belém entregou medalhas de honra para homenagear os membros da Igreja com mais de 60 anos. Em novembro, o Congresso Nacional da Família reuniu casais, pais e filhos para aprender e compartilhar sobre gratidão, comunhão e restauração. Dezembro é tempo de gratidão e confraternização entre a liderança da Igreja em Belém. A confraternização dos pastores é momento de agradecer pelas metas alcançadas em 2015. 10% da população de Belém na Assembleia de Deus, um templo para cada 3 mil habitantes, 4 mil células missionárias, 5 mil batismos em águas e praticar gratidão, comunhão e voluntariado. Durante todo o ano, a Maratona Missionária visitou diversos bairros de Belém. Uma visita para acompanhar de perto as ações da Igreja e inaugurar templos. Para 2016, a agenda com eventos já está definida. No dia 18 de janeiro, Assembleia Geral da Igreja. De 18 a 20 de fevereiro, Conferência Nacional de Evangelização. De 17 a 19 de março, Congresso Nacional de Mulheres. Dias 15 e 16 de abril, Congresso de Adolescentes. 20 e 21 de maio, será a Conferência Nacional de Escola Dominical e Educação Cristã. Dias 17 e 18 de junho, celebração dos 105 anos da Assembleia de Deus. De 4 a 9 de julho, Escola Bíblica de Férias e Congresso de Crianças. 19 e 20 de agosto, Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras. Nos dias 16 e 17 de setembro, será o Congresso de Jovens. 21 e 22 de outubro, Congresso da Plena Idade. De 17 a 19 de novembro, Conferência Nacional da Família. E no dia 3 de dezembro, Confraternização de Pastores. 2016, a Assembleia de Deus segue unida, celebrando 105 anos e fortalecendo a família. E no dia 3 de dezembro, Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras. E no dia 3 de dezembro, Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras. E no dia 3 de dezembro, Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras. E no dia 3 dezembro, Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras.